Ah, eu peço. Bora lá com isso. Peraí, já vou, já vou. Eu e a Adriana estamos na revista Moda Moldes desse mês. Mostrando a moda que faz sucesso na cidade grande. Moda Moldes traz também 80 sugestões apaixonantes para o dia dos namorados. Tudo com moldes na medida certa. Revista Moda Moldes. A moda que você faz e usa. A qualidade que você merece só podia ser da vida. Claro. Obrigado.